Um local de convívio agradável e que oferece aos clientes uma variedade pra lá de saborosa. Eu fui até o residencial Swiss Park de Campinas conhecer a padaria Le Petit Doré. Confira! Os condomínios estão se popularizando, mas junto com a segurança dos lugares isolados surge um problema. As longas distâncias para comprar produtos que são essenciais no dia a dia, como por exemplo o pão francês. Pensando nisso, um casal de empresários inaugurou em 2013 a Le Petit Doré, localizada em um dos maiores condomínios de Campinas, o Swiss Park. Nós começamos há uns 5 anos atrás, fazer vários estudos com relação à necessidade, ao tipo de local que a gente iria montar. Eu sempre tive, já tive restaurante, sempre tive vontade de voltar pra essa área de alimentação. E nós descobrimos aqui no Swiss Park que tinha uma necessidade emergente e aí foi caminhando e hoje está aqui concretizado. Mas a Le Petit Doré é muito mais que uma padaria. O local ainda conta com um restaurante e um empório, auxiliando a vida de quem vive ou trabalha no condomínio e redondezas. Encontra toda a parte de padaria, a parte de restaurante, doces, salgados, tem o buffet do café da manhã também e o happy hour toda quinta e sexta-feira. Também todos os bolos para encomendas, lanche de metro, salgadinhos, o que o cliente pedir a gente vai fornecer. Le Petit Doré é uma citação francesa que significa o pequeno dourado, referência ao tão consumido pão francês, indispensável na mesa de café dos brasileiros. E um dos destaques está justamente no pãozinho, que aqui está sempre fresquinho. Outros diferenciais é a matéria-prima de qualidade e também a valorização dos funcionários. A principal questão, acredito que seja pela qualidade dos produtos. A gente é muito exigente com relação aos insumos que nós compramos para fazer a nossa produção. Mesmo na parte de doces, pão, salgados, tudo a gente mantém um padrão de qualidade muito rigoroso. O sucesso da Le Petit Doré é uma junção do atendimento e da estrutura, que além de apresentar um lindo salão para os clientes, ainda conta com uma área específica para a produção da padaria e confeitaria e outra para a produção do cardápio do restaurante. O sabor e a qualidade foram tão elogiados que fizeram surgir um novo braço da Le Petit Doré, a realização de eventos a domicílio. Fizemos alguns já, fornecemos toda a parte de alimentos, a parte do restaurante, de bebidas, com garçons sêniors e com música ao vivo também.